Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, para você que está assistindo mais um vídeo do canal na Mirra do Futebol. O assunto agora é Brasileirão Série B. A CBF divulga a tabela atualizada da Série B com início em 7 de agosto. Quatro rodadas em 11 dias. A competição estava prevista para começar em 1º de maio, mas assim como outras disputas esportivas, foi adiada devido à pandemia do coronavírus. Até por isso houve um ajuste no intervalo entre as rodadas, com um número maior de rodadas cheias às terças-feiras. As quatro primeiras, por exemplo, acontecerão em um intervalo de 11 dias. O Cruzeiro vai estrear contra o Botafogo de São Paulo, a princípio no Mineirão. Veja os jogos da primeira rodada. Cruzeiro e Botafogo, Havaí Náutico, CSA e Guarani, Ponto Preto e América, Mineiro, Oeste e Chapecoense, Operário e Figueirense, Juventude, CERB, Vitória e Sampaio Correia, Confiança e Paraná, Cuiabá e Brasil de Pelotas. Está mantida a ordem dos confrontos em relação à tabela original divulgada em fevereiro. Com a projeção das datas estabelecidas, a CBF ainda precisa definir as datas e os horários das partidas. Os locais também dependem da liberação das autoridades de cada cidade. Se um time estiver possibilitado de mandar o jogo em seu estádio, levará o duelo para outro município ou até outro estado. Os clubes aceitaram as condições da reunião com a CBF. A disputa vai reunir clássicos regionais como entre Cruzeiro e América Mineiro, em Minas Gerais, CSA e CRB em Alagoas, Paraná e Operário no Paraná, Juventude Brasil de Pelotas no Rio Grande do Sul.